Aqui na descida do Monte Taranaki, me lembrei muito de Bitpoka, neblina até o talo, só que a gente não estava agasalhado, a gente não estava preparado. Uma chuva de vento sinistra e estamos passando por isso de novo, só que dessa vez né Arthur, um pouco melhor na pista, preparado, 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 quem nunca foi em Bitpoka em Minas Gerais, muito bom lá, muito legal, várias cachoeiras, parque nacional de Bitpoka, uma vibe, reggae night, vamos voltar para o Brasil, bora lá. Tem uma formação geológica aqui que data desde o período Paleolítico, você pode ver que ela é meio fibrada e ela é um pouco porosa, entendeu, isso indica que rochas vulcânicas, que vieram aí provenientes de um vulcão, entendeu, a gente só precisa achar esse vulcão. Será que tem vulcão aqui? Hello! Hi! Oi! Os velhinhos, cara, vários velhinhos subindo, eles vão lá para o topo, vou encontrar o vídeo lá, morto! Cara, os velhinhos aguentam subir essa porra na moral, na dispor, cara, sério. Vários velhinhos aqui voltando da trilha, ou seja, isso indica que a trilha é relativamente fácil, né? É, é. É a diferença de qualidade de vida, sabe, porque tu tem infraestrutura local que permitem com que eles consigam buscar esse tipo de coisa, entendeu? Lá no Brasil não é bem assim. Depende da posição social, depende de porra, depende de um monte de coisa, mas é isso. Enquanto... A inclinação é muito grande, 45 graus, vou filmar aqui pra vocês, é um cascalho, então você tem que estar preparado. E aí Amém. Olha o topo dessa bagaça aqui, tem uma hora que eu acho que tem mais de 45 graus, mas se não é uma escalada fácil, é uma parada hard, não tem muito nem o que dizer não, vou mostrar pra vocês. Estou muito cansado. 2.520 metros, é um chato esse bebida, é um arrefeito mesmo. São 7 e 20 e 7 e meia, sei lá, quase 8 horas já, cara, estava realmente preocupado. Ele estava assim, tipo, vamos chamar a polícia, não vamos, a gente ficou esperando umas 2 horas aqui, cara, mas olha quem chegou finalmente. Caralho, brother. Nossa, velho. É muito tempo, cara, a gente dormiu no carro, várias horas aqui dormindo no carro, já estava pensando o que que ia fazer. Era mais ou menos 8 horas, né? Mas aí o carro nasceu, é uma hora. É muito louco, só que é muito inclinado, realmente não é trekking, tá ligado? Tem parte que você meio que ajoelha pra subir. Não, você tem que escalar, você tem que agarrar na pedra e escalar. Tem que estar preparado, esse tênis não era o tênis correto porque escorrega, tem que ser tênis de trilha, mas porra, missão dada é missão cumprida. Eu cheguei lá em cima. Porra, cara, que bom que você conseguiu, cara. Não é fácil não, cara. Você levou o rostelando aí pro objetivo. É isso aí, galera. Esse daí foi o vlog do Monte Taranaki, o Egg Monte, aqui de New Climate. Pô, se você curtiu, dá um like aí, manda um subscribe, compartilha aí com os amigos. Se você quer vir pra Nova Zelândia, conhecer esse país, show. E é isso aí, continua acompanhando as nossas histórias aí. Um abraço, é nóis. Tchau, tchau.